A primeira tendência é o uso de inteligência artificial e automação de comunicação na comunicação corporativa. É claro que essas iniciativas não são novidade na área de marketing, principalmente em empresas que usam sistemas como CRM. O que nós estamos falando é o uso desses processos de comunicação também na área de comunicação empresarial, que envolve relacionamento com empregados, fornecedores, representantes de vendas, área de atendimento a clientes também, que vão começar a adotar cada vez mais essas tecnologias já em uso na área de marketing. Nós vamos ver cada vez mais o uso de mensagens automatizadas, gerenciadas por inteligência artificial, cada vez que um empregado, um representante de vendas ou um fornecedor necessitar de determinada informação dentro dos sistemas da organização. Legal isso, né? Então essa é uma tendência que já está consolidada em marketing e que vai vir para o mundo da comunicação empresarial. Legenda Adriana Zanotto